Fala pessoal, seja todo muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou estar preparando aqui um Guaraná do Amazonas aqui ó, né? Pra dar aquela levantada, pra eu poder fazer as minhas flexões, né? Pra quem tá querendo saber aí a minha dieta, depois eu vou fazer um vídeo mostrando a minha dieta completa mas hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês como fazer vou estar levando ali o material pra colocar ali na pia vou descascar a banana aqui pra estar mostrando pra vocês como é que faz essa vitamina de banana aí pra ficar fortão, beleza? Vou estar descascando aqui três bananinhas, pequenininhas, ó o tamanho da banana é raro hoje em dia a gente achar uma banana desse tamanho, mas vou deixar aqui, fazer uma vitamina aqui, um Guaraná do Amazonas aqui, pra poder dar aquela levantada, a banana é muito bom, a banana é rica em potássio, evita, você tá sentindo aquelas câmbra, evita, câmbra é fogo, hein? evita você tá sentindo aquelas câmbras indesejadas vou tirar aqui, três bananinhas, essa banana ainda tá quase verde comprei ela ontem vou tá tirando aqui pra tá mostrando pra vocês aqui ó, essa parte aqui eu vou tirar, depois eu limpo essa parte aqui aqui ó, três bananinhas não sei se tá dando pra ver vou tirar aqui ó já tá mostrando pra vocês é bem simples tá fazendo eu gosto muito de Guaraná do Amazonas, vou tá mostrando pra vocês bom pessoal, pronto já coloquei as bananas ali, coloquei três bananas segundo passo que você vai tá precisando é disso aqui ó é o xarope de Guaraná eu vou botar aqui ó, vou botar no olhão né, tu mesmo eu gosto ele bem fortezinho você encontra isso aqui naquelas casas de mundo verde tá certo? isso aqui ó, é aquele amendoim, essas coisas assim já tá tudo misturado aqui dentro eu já deixo já, quando eu compro eu já compro tudo junto e já boto aqui dentro aí eu boto aqui no olhão mesmo porque eu já sei a quantidade se você for colocar e você não sabe a quantidade você coloca três colheres dessa daqui ó você coloca três colheres dessa daqui cheia, tá certo? eu coloquei no olhômetro, mas dá mais ou menos isso aí mesmo que eu falei mais ou menos três colheres se você quiser botar açúcar você pode, tá certo? a gente aqui em casa utiliza desse açúcar aqui esse açúcar aqui é o açúcar mais calvo, é um açúcar bom pra quem tá treinando porque ele leva menos processo químico eu vou tá colocando aqui uma colher e meia não sei se tá dando pra ver ó, uma colher e meia eu não gosto do Guaraná do Amazonas, é muito doce e agora eu vou tá colocando o leite pra tá mostrando pra você pronto, agora que eu peguei aqui o leite eu vou colocar aqui o leite, a medida de você colocar o leite é mais ou menos isso aqui ó se você cortar a banana ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui você cobre a banana mais ou menos um dedo aí vamos supor que é mais ou menos aqui ó você vai colocar ali banana se você botar muito leite também seu Guaraná do Amazonas vai ficar muito ralo tá certo? eu vou pôr pra bater agora eu vou mostrar pra você pronto agora que terminou de bater vou tá mostrando aqui pra vocês como é que tá a textura olha isso olha tá tomando aqui mostrando pra vocês ó show de bola caramba, nunca fiz um Guaraná do Amazonas tão gostoso tá muito bom pessoal vale muito a pena, tá certo? se você tá pensando em fazer vale a pena daqui a pouco eu vou tá fazendo as flexões porque vai ficar forte né vai ficar grandão beleza? se você gostou da ideia deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau